Oi, eu sou a May Mortar e hoje eu tô aqui pra dar uma dica super especial de filme pra você que gosta de animação de cultura oriental e de fantasia. Hoje é sexta-feira e eu espero que todo mundo aqui tenha algum tempinho pra descansar, colocar as perninhas pra cima, só relaxar e assistir alguma coisa que gosta na TV ou no computador mesmo. Tem dia que eu tô com tanta preguiça que eu assisto Netflix pelo celular mesmo, só porque eu não quero levantar pra pegar o computador ou vir aqui na sala pra ver TV. E eu sei, é preguiça demais pra uma pessoa só, mas é que eu trabalho tanto durante a semana que chega fim de semana e tem horas que eu só quero ficar deitada e, sei lá, fingir que eu sou parte da minha cama. Eu acho que vocês também devem ter esses momentos quando a gente tá completamente cansado e a gente só quer ver alguma coisa legal e passar o tempo e se sentir fora do nosso universo. E essa dica é especialmente pra você. O vídeo de hoje vai ser dividido em duas partes. No começo eu vou dar a dica pra vocês, contar sobre o que esse filme é, então não vai ter spoilers, mas a partir do momento em que eu avisar vai ter spoilers sim, porque eu vou contar um pouquinho mais sobre momentos do filme que eu gosto e sobre algumas cenas específicas. Então, pra quem não assistiu o filme, para quando eu avisar e volta depois. A Viagem de Shihiro é um longa-metragem animado de fantasia produzido pelo estúdio Ghibli, que é um estúdio japonês dedicado a filmes de animação. O Ghibli foi fundado em 1985 e já produziu mais de 20 filmes animados e todos que eu assisti até agora tem algum elemento de fantasia. Eu não assisti todos os filmes deles, mas todos que eu vi tem fantasia, então eu acredito que animação e fantasia sejam muito conectados com o que o estúdio Ghibli oferece pra gente. O primeiro filme que eles produziram foi O Castelo no Céu, dirigido pelo Hayao Miyazaki. O Raio do Carro da Pamonha. Será que aparece no fundo? O primeiro filme do Ghibli que eu assisti foi O Meu Amigo Totoro, que também foi dirigido pelo Hayao Miyazaki, que é também um longa de fantasia com elementos fantásticos totalmente inusitados e que vem mexendo muito com o imaginário de crianças desde 1988. E eu tô falando tanto assim do Miyazaki porque além de ter dirigido esses dois filmes que eu citei, ele também é o diretor da Viagem de Shihiro, que é a nossa dica de hoje. O filme conta a história de uma menina, Shihiro, que tá de mudança com os pais pra uma outra cidade e que acaba entrando involuntariamente numa aventura completamente fantástica no mundo dos espíritos. Durante a viagem de mudança, os pais da Shihiro resolvem parar no meio da estrada e eles encontram um túnel antigo e eles acham que pode ser uma boa ideia a gente atravessar esse túnel e ver o que tem do outro lado. A Shihiro, ela fica muito desconfortável desde o começo com essa ideia de atravessar o túnel e pede várias vezes pros pais dela voltarem pro carro, mas eles resolvem atravessar o túnel e do outro lado do túnel eles encontram uma cidade onde não tem ninguém. Essa cidade tem um cheiro muito bom e logo eles encontram vários restaurantes cheios de comidas maravilhosas, mas sem ninguém pra atender, sem ninguém comendo, basicamente uma cidade vazia. A Shihiro continua pedindo pra eles voltarem, pra eles irem embora, mas os pais dela resolvem que não tem problema nenhum eles sentarem em um restaurante daqueles e comerem um pouco daquela comida deliciosa, porque assim que aparecer o vendedor ou dono, eles podem fazer o pagamento e ir embora. Acontece que a partir do momento em que eles comem essa comida, os pais dela são transformados em porcos e a Shihiro acaba ficando presa sozinha nesse universo e quando começa a anoitecer ela vê que ela não tá tão sozinha assim. Eu acho que eu nunca comeria comida assim que tá lá, mesmo se tivesse num restaurante, porque a gente não sabe pra quem que é essa comida, né? Então eu nunca teria comido uma comida assim sem perguntar se podia e como a gente vê no filme, ela realmente não foi uma boa ideia. Imagina só a situação, né? Você nem queria estar ali, mas agora você tá preso nesse lugar porque os seus pais foram transformados em porcos e você não pode ir embora e você não sabe o que fazer. A primeira vez que eu vi esse filme foi logo que saiu no cinema. Eu tinha 10 anos e eu lembro que essa parte foi uma parte completamente apavorante pra mim. Foi o primeiro filme que eu assisti sozinha no cinema e eu sei que eu fiquei com muito medo porque quando a gente tem 10 anos, quando a gente é criança, ficar sem os nossos pais num lugar desconhecido é uma situação em que a gente tá completamente vulnerável. Então é uma situação que causa muito mais medo, muito mais desconforto em crianças do que possivelmente causa em alguém que foi assistir esse filme pela primeira vez como adulto. Perdida e vulnerável, a Shihiro acaba conhecendo um garoto, o Haku, que ensina pra ela o que ela precisa fazer nesse universo pra sobreviver e pra não ter problemas com a Yubaba, que é a bruxa que controla basicamente tudo por lá, enquanto eles tentam descobrir de que forma ela pode destransformar os pais dela e voltar pro mundo dela e ficar em paz. É um filme infantil, mas que eu considero encantador pra qualquer faixa etária, principalmente porque ele tem tantos sentimentos, ele tem tantas camadas e tem tanto de cultura naquele filme que é impossível a gente conseguir compreender todas as camadas dele, tudo aquilo que envolve esse filme quando a gente é criança. O que a gente tem quando criança é uma experiência completamente diferente. Quando eu assisti ele pela última vez, que foi há pouco tempo, ele foi uma experiência maravilhosa e completamente diferente de todas as vezes em que eu assisti ele sendo criança ou adolescente. A real é que mesmo sendo adulto, a gente não vai conseguir compreender todas as camadas desse filme. Principalmente não a gente aqui que cresceu imerso numa cultura ocidental e que sabe tão pouco sobre cultura japonesa e cultura asiática no geral. Tem bastante coisa que a gente consegue entender o que tá acontecendo, mas a gente não sabe por quê. Porque a gente precisaria de todo um background, um conhecimento a respeito de crenças japonesas e de cultura japonesa que a gente não tem. E eu acho que é isso que faz os filmes do Ghibli no geral serem tão especiais pra mim, pra tantas pessoas, porque eles fazem a gente ter contato com um olhar, uma estética e uma fantasia totalmente diferente da nossa, porque eles trazem uma cultura completamente diferente também. Eu recomendo assistir esse filme com áudio original em japonês e com legendas, mas se você é o tipo de pessoa que prefere assistir filmes de animação dublados ou filmes dublados no geral, esse filme tem uma dublagem maravilhosa e cheia de vozes que tem tudo a ver com o nosso imaginário e com as nossas lembranças. Por exemplo, a Ana Lúcia Menezes, que é a dubladora da Shihiro aqui no Brasil, também foi a dubladora de outros personagens que fizeram parte da infância e da adolescência de muitas pessoas, como por exemplo, a Pô do Teletubbies, a Dulce Maria de Carinha de Anjo, e também a Missa de Death Note, que foi por onde eu reconheci melhor a voz dela. Já a Selma Lopes, a dubladora da Bruxa Yubaba, também deu a sua voz a personagens como a Mestra Genkai de Yu Yu Hakusho e a vó da Mulan, entre várias outras personagens, porque a Selma Lopes é um grande nome da dublagem nacional. Essa é a minha dica de filme pra vocês verem na Netflix esse fim de semana. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você lembrar de voltar aqui depois que você assistir o filme pra conhecer o resto das minhas impressões a respeito da viagem de Shihiro. A partir de agora, eu vou continuar falando do filme, mas com spoilers, então se você ainda não assistiu, para aqui e volta depois. Se você já assistiu, vem conhecer um pouquinho mais sobre as minhas impressões e vê se elas batem com as impressões que vocês também tiveram desse filme. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre dois personagens que não são exatamente protagonistas, mas que tiveram cenas que me marcaram bastante. O primeiro deles é aquele personagem que chega na casa de banho, todo coberto de lama e de sujeira, e que depois a gente descobre que era um espírito do rio. E também o personagem sem rosto, que trata a Shihiro super bem quando ele tá fora da casa de banho, mas que lá dentro da casa de banho ele vira uma criatura completamente diferente e resolve tentar devorar todo mundo. Eu não entendo da cultura por trás desse filme, então tudo que eu vou conseguir compartilhar com vocês aqui são as minhas próprias impressões e o que eu senti assistindo essas cenas. Eu acho que esses dois personagens mostram pra gente duas coisas bem importantes. A primeira delas é que as aparências podem enganar pros dois lados. Às vezes a gente se engana pro bem, como é o caso do homem sem rosto, que parecia totalmente inofensivo e que causou todo um problema dentro da casa de banho. E a gente pode se enganar pro mal, como é o caso daquele espírito do rio, que foi tão mal visto no momento em que ele chegou na casa de banho e que depois era um espírito maravilhoso e todo mundo ficou muito mais feliz depois que ele se livrou de toda a sujeira que cobriu o corpo dele. E a segunda é o quanto o ambiente pode ser uma má influência pra gente, porque o espírito sem rosto, quando ele tá dentro da casa de banho, ele devora as pessoas lá dentro e ele vai se tornando cada vez mais uma figura cruel. A partir do momento em que a Shihira entrega pra ele aquele bolinho que ele devora, ele começa a vomitar todas as pessoas que ele engoliu e ele sai da casa de banho e ele volta a ser aquele sem rosto totalmente inofensivo. Então ele é como se fosse um pano transparente e tudo que ele tem contato, tudo que ele absorve, acaba influenciando ele e o ambiente em que ele tá influencia ele também. Quando ele tá dentro da casa de banho e tem contato com várias pessoas gananciosas e com toda aquela crueldade, ele acaba se tornando um monstro cruel. Mas quando ele tá num ambiente seguro, junto com a Shihira ou até mesmo na casa da Zeniba, ele se torna algo completamente diferente. Outro personagem que me passa essa impressão é o bebê da Yubaba. Quando ele tá dentro da casa da Yubaba, naquele quarto em que ele não pode sair, ele trata a Shihira super mal, ele até ameaça quebrar o braço dela. Mas a partir do momento em que ele é transformado em rato pela Zeniba, a irmã gêmea da Yubaba, ele muda completamente de personalidade. E a gente percebe que a Yubaba, ela não reconhece o filho dela transformado em rato. Mas a Shihira é capaz de perceber que os pais dela não estavam entre os porcos que a Yubaba mostra pra ela no fim do filme. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa capacidade de reconhecer quem a gente ama através das aparências e saber quem eles são de verdade. E o quanto isso diz muito sobre a nossa própria intenção e sobre a nossa própria essência. Por último, pra esse vídeo não ficar enorme, eu quero comentar sobre o meu personagem preferido, que é o Haku, que é aquele garoto que ajuda a Shihira desde o começo do filme. O Haku e a Shihira, eles têm essa relação que eu acho super especial. e eu acho que o Haku foi o meu personagem favorito porque na primeira vez que eu assisti a esse filme eu tive uma super crush nele. E ele é um personagem muito querido. A Shihira, ela acaba sendo a pessoa que reconhece ele, que ajuda ele a recuperar o nome dele, quem ele é. E eu acho isso muito bonito porque a gente descobre que eles já se conheciam, que o Haku é um espírito do rio e que ele salvou a Shihira de se afogar nas águas dele quando ela era criança. E a Shihira, então, ela é aquela pessoa que consegue ver o Haku através da aparência dele de garoto, através da aparência dele de dragão. Ela consegue ver quem ele é de verdade. E eu acho isso muito bonito. Eu acho que a forma como a Shihira é capaz de enxergar as pessoas além da aparência nesse filme é uma das coisas mais lindas e que me traz mais lembranças boas de todas as vezes em que eu vi esse filme na minha vida. Esse filme é um daqueles cristais da fantasia que a gente devia proteger com todas as nossas forças porque a vontade que eu tenho é de ficar aqui falando sobre a viagem de Shihira com vocês até amanhã. Mas eu vou parar por aqui porque eu acho que vocês não vão me aguentar ouvir falar mais sobre isso e eu já falei bastante, já falei acho que as principais coisas que eu gostaria de falar pra vocês. E eu espero que esse filme seja tão importante pra vocês quanto ele é pra mim porque pra mim ele é uma das minhas obras favoritas de fantasia da vida toda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e saber um pouquinho mais sobre o que é a viagem de Shihira pra mim. Ele foi um conteúdo que moldou muito quem eu sou como leitora, espectadora e também como escritora de fantasia e eu queria muito, muito dividir isso com vocês aqui do canal. Lembrando que essas são minhas impressões, é tudo muito pessoal e eu não tenho bagagem pra discutir sobre a cultura oriental por trás disso. Vocês podem encontrar vários vídeos sobre isso aqui no YouTube, mas o meu vídeo foi apenas as minhas impressões e o que esse filme tem a ver comigo e o que esse filme representou pra minha vida. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês receberem notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no Chá de Prosa. Um beijo e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.